Tá aí um vídeo que a galera tem me pedindo muito, tá legal? Eu vou te ensinar nesse vídeo como você transfere um token de um exchange para a sua trust wallet, para a sua carteira trust wallet, você que tá aprendendo a utilizar a carteira, tá aí em dúvida de como que coloca token nela ou como que tira token dela, eu vou te ensinar tudo isso aqui nesse vídeo. Fala aí, tudo bom, o Jackson dos Santos aqui, antes de eu ir para a tela do meu celular para começar a fazer esse vídeo aqui para você, esse tutorial, faz o seguinte, se você é novo aqui no canal, tem o botão vermelho embaixo desse vídeo, clica nele, se inscreve no canal para não perder nada aqui do canal, aqui eu estou sempre falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de criptomoedas, se você tem interesse no assunto, quer sempre ficar por dentro, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like no vídeo, beleza? Mas antes da gente ir para a tela do meu celular aqui, se liga nessa novidade aqui, né, que a BitMart trouxe para nós aqui, para o nosso canal Viver de Cripto, essa promoção exclusiva onde você pode aí participar desse iDrop e ganhar aí 500 MSTR, tá legal? Se liga só o que você tem que fazer para poder conseguir ganhar. Você pode aí ficar no primeiro, segundo ou terceiro lugar, tá? Primeiramente, siga a BitMart, beleza? No Twitter, tá bom? Curta DRT e marque três amigos, comente seu ID abaixo aqui dessa postagem e essa promoção, esse iDrop vai do dia 4, do 8 até o dia 11 de agosto. Então, corre para você aproveitar. Primeiro lugar, 250, segundo lugar, 150 e terceiro lugar, 100. Aqui vai estar o link para você se cadastrar na BitMart, que é uma grande exchange para você comprar e vender criptomoedas, tá legal? O link dessa postagem do Twitter deles eu vou deixar abaixo na descrição. É só você vir aqui no comentário e fazer igual a galera está fazendo, tá vendo? Deixando aqui, né, marcando os amigos, deixando o ID aqui da conta e comentando aqui abaixo, beleza? Então, participe aí desse iDrop para não perder. Só vai até o dia 11 de agosto. E bora lá para esse tutorial aí tão pedido pela galera, tá legal? Eu estou aqui já com a minha Trust Wallet, né? Se você não sabe, de repente, eu fiz um vídeo, né? A gente é ensinando a instalar a Trust Wallet no seu celular, tá? A Trust Wallet é para você poder guardar criptomoedas ou usar em alguma descentralizada, né? Para você trocar a BNB por alguma moeda e tudo mais. Então, você pode usar aí a Trust Wallet para esses benefícios. E também participar de alguma pré-venda. Tem pré-vendas, né? Que precisa de uma carteira para poder conectar, para comprar o token. Então, a Trust Wallet vai servir para você, tá legal? Vai estar do lado aí para você aqui a tela do meu celular e se liga só aqui nesse tutorial. Estou com a minha Trust Wallet aqui, beleza? Clicando nela. Essa Trust aqui é para mim, eu uso para gravar vídeos, tá legal? E também eu deixo alguma coisa guardada aqui de vez em quando. Então, assim, eu tenho aqui um pouquinho de BNB. Lembrando, Trust Wallet na rede aqui, Binance Chain, é sempre legal você ter BNB nela, tá? Porque BNB, porque toda transação que você faz tem umas taxazinhas, né? Que é o gás que fala, tá? É bem pequenininha, centavos de dólar, tá? Mas é cobrada em BNB. Então, é legal você ter BNB sempre aqui na sua Trust Wallet, tá bom? E vamos lá. Como que você faz para trazer um token aqui para dentro? Primeiramente, eu vou te ensinar a trazer um token aqui para a Trust Wallet. Vou usar o BNB como exemplo, tá legal? Vou te ensinar a trazer aqui para dentro o BNB, né? Porque é mais usado aí para poder comprar alguma coisa, uma pré-venda, trocar alguma exchange na PancakeSwap, por exemplo, no Pool Coin, né? Eu vou te ensinar aqui e depois eu vou te ensinar como que você tira daqui e volta para a exchange novamente, tá? Eu vou utilizar duas exchanges aqui como exemplo. A OKX e a Binance, tá bom? Eu vou te ensinar você a fazer isso aqui pela Binance, eu deixei aqui 6 dólares de BNB na Binance aqui para poder fazer esse tutorial, tá bom? E depois eu vou te ensinar também como que você tira daqui da OKX, da Exchange OKX, tá? Ou OKX, cada um fala de uma forma aí, beleza? Então, como que você vai fazer? Primeiramente, né? Você tem que ter o cadastro nas exchanges aí, né? Que você usa, tá legal? Recomendo aí sempre a Binance e a OKX, a BitMart também é a change muito boa, tá bom? Então, você tendo cadastro, sabendo utilizar, tem vídeos no canal ensinando a trabalhar com a BitMart, com a Binance, com a OKX, tá? Tem tudo tutorial no canal. É só você, né, deixar a preguiça de lado e assistir esses tutoriais, tá legal? Você fazendo isso, você tendo o seu token aqui dentro, Primeiramente, né? Eu vou transferir BNB, então eu preciso ter BNB aqui dentro da minha Binance. Vamos começar pela Binance, tá legal? Preciso ter BNB aqui dentro, beleza? Então, já tenho o meu BNB aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou lá, você tá vendo que esse BNB aqui, né? É o mais laranjinho aqui, né? Eu vou lá na minha Trust, tá legal? É esse BNB aqui que tá lá. Nesse caso, for o BNB errado, vai aparecer lá, tá? Mas é esse daqui que tá lá, que eu tenho que trazer pra cá, que tá na minha Binance, tá bom? O que que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui em receber, tá? Se eu quero receber aqui na minha TrustWallet BNB ou qualquer outra moeda, eu tenho que clicar em receber, tá? Cliquei em receber, vai gerar aqui o endereço. É pra esse endereço que eu tenho que mandar as minhas BNB, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em copiar o endereço. Você vê que eu tô fazendo tudo pelo celular, pra você ver que no celular é possível você fazer essas transações, tá? Ó, copiei o endereço, vou lá na minha Binance. Vou vir aqui, ó, em... Eu posso vir diretamente aqui em saque, ou eu clico nos meus BNBs que tá aqui, ó, tá vendo? Tá vendo, ó, clico neles e eu venho aqui, ó, a opção de saque, ó. Eu venho aqui nessa opção de saque, tá? Ó, enviar através de rede de criptomoedas, sim, ó, através de rede, né? Porque eu copiei a rede lá da minha TrustWallet, tá bom? Ó, vou colar aqui o endereço da minha Trust, tá legal? É, clico fora e já apareceu aqui, ó, já puxou a rede automaticamente. Você vê que eu cliquei fora e já puxou a rede aqui, ó, BNB, BA Coin Chain, BEP20, tá? Não precisa de memo, esse memo aqui, ó, é porque alguns tokens, pra você poder transacionar, exige esse memo aqui. Nesse caso, não precisa, tá? Ó, caso seja solicitado, por favor preencha a etiqueta, tal, tal. Nesse caso aqui, ó, não precisa, tá bom? Então, se precisasse, ia aparecer aqui na TrustWallet o memo, tá? Você vê que tá escrito aqui, ó, não são necessários mesmo. Que é uma, tipo, uma outra chavezinha pra poder confirmar sua transação. Aqui, nesse caso do BNB, não é preciso. Se alguma moeda pedir, vai ficar escrito aqui, ó, também o código memo, tá? Pra você poder colar aqui, tá bom? Como não precisa, coloca aqui, ó, o valor que eu quero mandar, né? Já vou clicar em máximo, que eu quero mandar todos os meus BNBs lá pra minha Trust, tá? Ó, é, tudo certinho, carteira de spot. Vou clicar aqui em saque. Ó, tá falando aqui, ó, você não preencheu o memo, por favor, confirme seu endereço de recebimento não precisa de memo. Vou confirmar, porque não precisa. Lá na TrustWallet tá falando que não precisa de memo, tá? Então, você pode confiar e confirmar. Bom, cliquei aqui em próximo. Vai vir as confirmações pra mim aqui, ó, não tem mistério. Você vê que não tem segredo, é muito fácil, tá? Ó, vai vir as confirmações, né, de e-mail e tudo mais. Ó, vou pegar aqui o código de e-mail e o código, né, de SMS. Ó, pronto, no meu caso aqui, ó, só código de e-mail já foi, tá? Ó, de processão do saque e tal. Veio histórico aqui, ó, posso clicar em veio histórico. Pronto. Já mandei pra mim, da Binance pra lá. É só aguardar alguns minutos, tá? Chega rápido, tá bom? Já mandei pra cá, ó, vou clicar em OK aqui, né? Chega rápido. Você vê que eu tenho aqui 2 dólares, né, desse BNB. Ó, daqui a pouco chega aqui, ó. Já chegou, tá vendo? Não precisa nem eu pausar o vídeo. Já tá aqui, ó. Você vê que eu atualizei, né? Ó, já veio aqui na TrustWallet a confirmação do recebimento. Show de bola, tá vendo? Então, já atualizou aqui, beleza? Eu já tenho aqui na minha Trust os meus BNBs, né? Que é esse amarelo aqui, tá? Esse BNB preto aqui, às vezes, né, precisa pra poder fazer alguma transação. Eu sempre deixo os dois aqui na minha TrustWallet, tá? Então, show de bola. Você aprendeu como que você manda BNB da Binance pra cá, tá? Agora eu vou te ensinar como que você manda da OKX, tá bom? Como que você manda token da OKX pra cá. Primeiramente, na OKX aqui, ó, eu tô com o SDT, tá? Eu vou comprar a BNB aqui na OKX, rapidamente, ó. Deixa eu botar aqui pro modo Pro, tá? Na OKX. Depois eu vou fazer um tutorial da OKX pelo celular, tá bom? Depois eu vou fazer um tutorial da OKX pelo celular. Ou vou fazer melhor, né? Eu vou converter aqui, ó. Que é muito mais fácil, né? Eu vou converter aqui os meus USDT, ó. Vou converter os meus USDT por BNB, tá? Muito mais fácil de fazer aqui, tá bom? Pra não complicar aí pra você. Então, eu vou clicar aqui em máximo, ó. 15, dá esse tanto de BNB aqui. Converter, ó. Converter, pronto, tá? Eu converti o USDT por BNB, tá bom? Vem ativos. Show de bola. Então, mais fácil, né? Eu fui aqui na opção de converter, tá? Mais fácil aí pra gente não ficar lá, né? Fazendo aquela transação lá nos gráficos, tá bom? Pra facilitar a sua vida. Então, aqui na OKX, eu fui na opção de converter, converti os meus USDT por BNB. Então, agora eu tenho aqui na minha carteira da OKX, ó. BNB, tá vendo, ó. E aí, eu vou fazer o que? Agora eu vou sacar esses BNB, tá? Vou clicar aqui em saque. Ó. OnChain. E aquele mesmo endereço lá, ó. Vamos voltar lá na Trust. Vamos voltar na Trust, ó. Esse mesmo endereço aqui, ó. Eu vou clicar em receber e copiar esse mesmo endereço e colocar lá no OKX também, tá bom? Eu vou avançar aqui porque eu quase não uso o celular, né? Pra fazer a transação. Por isso que eu tô ensinando aqui, né? Mas, mesma coisa, ó. Vou copiar aqui o endereço. Vai puxar automaticamente a rede, ó. Tá dando endereço incorreto. Verifica os caracteres, tá total. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. De repente, ó, deixa eu ver aqui, né? Tá tudo certo aqui, ó. Se tiver incorreto, de repente pode ser o outro BNB, tá? É porque um BNB é embrulhado na rede BSC, então tem esses negócios também. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui na Trust. Vou ver se é esse BNB preto aqui, ó. Vou clicar aqui em receber. Provavelmente é ele, tá? Então, às vezes acontece isso daí e você já fica ligado nisso, tá bom? É, vou apagar aqui de novo. Vou apagar aqui de novo. E vou colar aqui, né? Vamos ver se é ele. Pronto, viu? Foi. Então, você viu que é assim, cara. Eu sempre falo, você tem que ser autodidato. O que é ser autodidato? É você, quando você deparar com um problema ou com uma coisa pra resolver, você pegar e futucar pra resolver. Não paralisar. Tem gente que... Muitas pessoas chegariam nesse momento e iriam me procurar pra falar que não tava conseguindo. Então, assim, não tenha medo de errar, tá? Por isso que é sempre legal você testar com um valor baixinho, pra você aprender a mexer com a carteira e aí sim, depois você ter confiança pra movimentar valores maiores. Então, não tenha medo de errar, tá? Você viu que eu vi aqui, né? Não era o BNB certo. Era esse BNB aqui porque a rede devia ser outra, tá legal? Então, puxou aqui, ó. BNB, BSC, tá legal? Vou clicar aqui no máximo, né? No total. E vou clicar aqui em enviar, tá bom? Alerta de risco. Isso aqui é normal, né? Clico aqui que eu compreendo o risco, né? Porque se você botar o endereço errado, você pode perder os seus topos, tá? E vou fazer aqui as confirmações, tá bom? Por e-mail e por telefone, tá? Então, vou esperar aqui chegar o e-mail com código e o código no telefone também. Então, peguei os códigos aqui, confirmei e pronto a solicitação enviada, tá bom? Então, bem simples. Não tem mistério. Aqui, ó. Meus ativos. Daqui a pouco some aqui os meus BNBs daqui da minha... Ó, já foi, tá vendo? Só ficou aqui um dólar e pouco. Então, já foi. Já mandei aqui para a minha Trust. Então, bem simples, ó. Esse BNB aqui agora, ó. Ele vai já já, né? Ele vai... Eu tenho 15 reais dele aqui, né? Já já ele vai aumentar, ó. Já já ele vai aumentar esse BNB aqui, tá? Então, é só aguardar. Então, você sabe que se for da OKX, é esse BNB preto aqui. Agora, se for da BIMS, é aquele amarelo, tá? Por causa das redes diferentes, tá bom? No caso, tá vendo que essa rede aqui que a OKX usa para transmitir o BNB, é uma rede que demora mais a transação chegar, né? Então, ó. Já chegou ali no aplicativo da OKX, né? Que recebeu a solicitação. Já já eles enviam aqui. Então, deixa que já já esses 46 reais aqui, ó, vai subir, tá? Vou esperar acontecer isso. E agora, o que eu vou fazer? Eu te ensinei como que traz da BIMS para cá e como que traz da OKX para cá, para a carteira Trust Watch. Tá aqui. O BNB tá guardadinho aqui. Poderia ser qualquer outra moeda, tá? É o mesmo... É a mesma coisa. Mas claro que, né? Se você vai mandar, por exemplo, ó. Se você... Ah, viu? Já chegou. Ó, 118 reais agora eu tenho aqui. Já chegou aqui, tá? Só que assim, claro, né? Se você vai mandar a SafePow aqui para dentro, você vai pegar o endereço da SafePow, receber, vai copiar o endereço da SafePow. Então, você sempre vai pegar o endereço da moeda que você quer trazer aqui para dentro. Eu dei um exemplo, né? De BNB. Você vai trazer a moeda que você quer trazer aqui para dentro, tá legal? E agora, como que eu faço para mandar, por exemplo? Vamos dar um exemplo que você guardou moeda aqui dentro na sua Metamask, na sua Trust Wallet, quer dizer, né? Metamask é a mesma coisa também, tá? Você guardou, valorizou e você agora quer sacar para a sua conta bancária. O que você tem que fazer? Você tem que mandar para alguma exchange que você consiga sacar esse valor direto para a sua conta bancária. Não tem como, pelo menos eu não sei disso, você dar Trust Wallet e sacar para a sua conta bancária, tá? Não tem como. Você tem que mandar a moeda para Binance ou AlkaX ou outra exchange e de lá você transferir em real para a sua conta bancária, beleza? Como que eu faria isso? Eu vou primeiramente... Eu vou fazer o quê? Eu vou usar Binance como exemplo, tá? Eu vou mandar a BNB para Binance de novo e da Binance sacar para a minha conta bancária. Como que eu faria isso? Primeiramente, deixa eu pegar um pouco desse BNB aqui para poder mandar um valor maior para a minha Binance, tá? Como que eu faço aqui? Eu vou clicar aqui nesse maisinho, trocar, trocar BNB, vai aparecer essa tela aqui, tá? Eu quero trocar esse BNB por esse amarelo aqui, mas eu não vou colocar o valor todo não. Vou colocar aqui, tem 0,6. Vou botar esse valor aqui, ó. 0,6, tá? O BNB tinha insuficiente. 0,5. Ah, não. Botei errado. 0,06. 0,06. Agora sim, agora sim. Agora foi. Confirmar swap. Ó, em processamento. Beleza, né? Eu sempre, conforme eu falei, né? Eu sempre gosto de deixar um pouquinho de cada BNB aqui, tá? Então, eu vou deixar um pouquinho desse BNB preto aqui, digamos assim, né? Ficou R$13,00 aqui. Vou deixar esses R$13,00 aqui, tá? Pronto. Já chegou aqui. Demorou um pouquinho, mas chegou aqui, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transferir agora um bocado desse BNB que eu tenho aqui amarelo para Binance. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o contrário agora, tá? Eu vou lá na Binance, tá bom? Vou vir aqui na minha Binance, ó. Vou vir aqui em depositar. É depositar o quê? Cripto, tá? Se fosse depositar dinheiro no meu real, seria Fiat. Mas, é depositar cripto, então cripto, tá? Vou escolher a moeda que eu quero depositar, que é o BNB. Já tem aqui para escolher. Vou escolher a rede. A rede, no caso, é BEP20, tá? Vou escolher a rede BEP20 aqui, tá bom? Vou dar aqui um OK. Vou fazer o quê aqui, ó? Vou copiar esse endereço aqui, ó. Copiei, beleza? Vou lá na minha Trust, clicar nesse BNB aqui, clicar em enviar, porque agora eu quero enviar ele, tá bom? Vou colar o meu endereço, ó. Vou permitir aqui colar. Endereço inválido. Se deu endereço inválido, então não é a rede BEP20. Seria outra rede, ó. Vou clicar aqui em BNB de novo. Claro, cara, sem medo. É rede BEP2, tá? É rede BACOM. Agora que eu lembrei, né? Não sei se você lembra que era rede BACOM, né? E tudo mais, ó. Vou copiar aqui. Tá legal? Copiei, ó, essa rede aqui. Vou vir aqui de novo na Trust, vou clicar em colar, permitir colar. Agora sim, você viu que agora, agora deu certo. Agora foi, né? O endereço. Tá bom? Então é isso, cara. É futucar, tá? Então eu vou deixar sempre um pouquinho aqui, né? Eu nunca gosto de sacar tudo. Vou sempre deixar um pouquinho aqui, tá? Vou sacar esse daqui, ó. Esse valor aqui, 0,06. Vou sacar esse valor. Não precisa de memo, conforme já foi falado, né? O memo é necessário para enviar fundo para o endereço. Verifique com o destinatário. No caso aqui, está pedindo o endereço memo. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu não tinha visto. Tá vendo? Então mais um detalhe, ó. Aqui no caso, para mandar para baixo, pediu esse memo. O memo é esse daqui, ó. Tá vendo esse código memo aqui, ó. 3980. Então, só eu copiar ele e colar lá. Tá bom? Não tem mistério, cara. Volto. Colo esse código memo aqui. Ó. E pronto. Não tem mistério, tá? Colei. Agora sim, a transferência vai ser feita, tá? Então, às vezes pede esse código memo, às vezes não. Mas quando pede, é só eu voltar lá que vai estar lá para você copiar, tá? Pronto. Já mandei. Ó. Se eu voltar aqui na minha carteira, né? Você vê que agora eu fiquei com 31 reais aqui de BNB. Desse, né? É... Desse amarelo. E 13 reais desse preto. Contabilizando aqui, né? Esse valor e tudo mais. Beleza? Então, show de bola. Aqui, na minha Trust, já o assunto foi encerrado. Agora eu vou para a minha Binance, né? Vamos ver se já chegou aqui na minha Binance. Vamos aguardar chegar aqui na minha Binance os BNB que eu enviei para cá. Eu já vi o e-mail aqui de depósito da Binance. Então, se eu atualizar, vai estar aqui, ó. 14 dólares, tá? O que eu vou fazer agora? Eu saco... Eu posso sacar agora... Não, primeiramente, né? Se eu for... Se eu for sacar para a minha conta, eu tenho que transformar esse valor, né? Converter esse valor em... Em... Em real, tá? Então, ó... Esse BNB aqui, eu teria que converter em real, tá bom? Então, é bem simples você fazer isso. Você sabe, né? Creio que você sabe aí como converter, né? Mas, é só você vir aqui, ó... Na opção de trade, ó... Tá vendo, ó... Procurar aqui, né? A paridade US... É... No caso, BNB, né? BNB, BRL, ó... BRL... Ó, tá aqui, ó... E aí, eu vendo os meus BNB, tá? Ó... Vou vender. Vou botar aqui ordem de marketing, porque, né? Para vender no preço que está agora, tá? Ó... Vou vender aqui os meus BNB. Agora sim, eu tenho real, tá? Agora eu tenho BRL, ó... Tá vendo? 71 reais aqui, ó... 71 reais. Para eu sacar para a minha conta, muito simples. Clico nela. Eu já tenho a minha conta cadastrada aqui. Clico aqui em saque. Ó, transferência via Pix. Clico aqui. Já está tudo certo. Coloco o valor, né? 71. Aí tem uma taxazinha, né? Então, eu vou receber 67,58. Por causa da taxazinha que tem, tá? E aí, já está tudo certo aqui, né? Com a minha conta. Eu já tenho a minha conta cadastrada aqui. É só eu pegar o código e fazer a transferência. E aí, vai cair no meu banco Inter. No meu caso, eu uso o banco Inter, tá legal? Ó, vou botar o código aqui. Pronto. E já está, já chegou na hora, ó. Se eu vim aqui e te mostrar aqui, ó... Deixa eu ver se a câmera vai focar. Opa, aí, ó, focou. Ah, cacilda. Focou. Você viu, né? Você viu aí que chegou aqui no meu Inter, tá legal? Ó, chegou aqui, ó. Ó, recebi do Palatã Get Rate e enviou 67 reais. Então, assim, na hora, tá? Dinheiro na conta. Show de bola. Deixa eu encerrar aqui a gravação do vídeo. Ficou um pouco longo esse tutorial, mas eu quis fazer bem completo, tá? Isso, você... Ninguém vai te ensinar isso de graça no YouTube. A maioria das pessoas só ensina isso no curso. E olha lá, tá legal? Eu ensino isso no meu curso Jefferson Viver de Cripto. Se você ainda não é aluno, corre, que tem um link promocional pra você aí. Aproveite enquanto as vagas estão abertas, tá legal? Vai no link da descrição aí pra você aproveitar, tá bom? Lá eu ensino tudo. Tudo que eu sei sobre o mercado de criptomoedas, desde o básico até o avançado, tá legal? E espero que você tenha gostado desse tutorial. Se gostou, cara, conforme eu falei, eu poderia vender esse vídeo aqui, ó, na internet. Mas eu deixo de graça pra você aqui essa aula. E eu só peço, como forma de pagamento, você deixar o seu like aqui, tá? Deixar o likezão, deixar seu comentário embaixo dizendo o que você achou. Não sai nesse vídeo sem deixar um comentário dizendo se você gostou ou não, tá? Se inscreve no canal também. Se puder, seja aluno do curso Viver de Cripto pra gente juntos aí lucrar nesse mercado incrível que é o mercado de criptomoedas, tá legal? Compartilhe o vídeo o máximo possível. Grande abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.